Beleza! Valeu! Não, nem penso. Nem penso se cair na minha cabeça, entendeu? Eu já vou largar tudo e já vou cair assim. Eu falo sério, você caca os ronos e a caca tá tudo. E aí, e aí? Tá dando pra você? Peraí, olha só, a casca dela atrapalha a captação do áudio. Você precisa falar alguma coisa sem gritar, ok? O que eu falei agora aqui não sai nada. Que casca dela? Que casca, transparente. Claro, claro. E aí? Tá indo pra você? Tá olhando pra você? Falta um pouquinho pra esquerda. Pra esquerda? Pra cá? É. Agora a gente tá bom. Beleza? Beleza. Ó, vê quando eu caio, vê quando eu caio. Hã? Qual foi? Quando eu caio pra arremate tá pegando legal? Aí você tira um pouco. Não, eu tô falando quando eu caio pra arremate a câmera tá apontando legal. É então, isso que eu falo. Quando eu caio, ela aponta mais pro lado. Mas bote pela cabeça daquele jeito mesmo. Hã! Remar só pros dois lados de fora. Ó, tá filmando, hein? Quero arremar e ter encheio, vou botar nem tudo. Pé aqui, hein? Joelhinho. Tchau. 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 Passe tudo dentro Olha tudo dentro Isso Isso aí Dois Dois O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?